Música Fala galera, Gerson Games aqui de volta com o Max Payne Eita Onde que eu vou, hein? Será que eu vou por aqui? Ah, por ele mesmo Música Música Para toda queimada aqui, maniosanada, hein? Música Toma Ui! Música Ai, não! Meti a cara ali e morri Que merda Sem querer Os comandos às vezes é um pouco complicado Só que deve ser Nova York, né? Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?